Meu nome é Nina Thayne, eu sou empreendedora da NK Acessórios Modernos. Eu venho desse ramo de semi-joia e acessórios já faz seis anos, mais ou menos, e de quatro meses pra cá eu dei uma reformulada na empresa, tô junto agora com uma sócia, que é a Kátia, e a gente tá nessa empreendada agora, só que com o apoio da Sabrina, né? Eu conheci a Sabrina, na verdade, através do YouTube, né? Que eu tava procurando sobre como fazer vídeo na internet, falando um pouco mais sobre semi-joia e bijuteria, conheci ela através do YouTube lá em 2016, por aí. E eu fui acompanhando o trabalho dela, e fui vendo o crescimento, sou super fã da Francisca, né, dos produtos, e comecei a ver o resultado das alunas dela. E fui vendo o resultado da Juliana, da Loja da Ruiva, fui acompanhando todo mundo, eu falei não. Aí chegou um momento que eu falei, agora é a minha hora. Eu fui mandada embora, fui demitida do meu emprego, porque eu sempre vendi semi-joia como um segundo plano. E com... eu vendo, assim, o resultado das alunas da Sabrina, eu falei assim, não, não é possível, né? Eu vou pegar isso porque é uma coisa que eu gosto de fazer, realmente é o que eu amo fazer. E pelo valor do curso, eu falei, gente, não, dá pra pagar sossegado, dá pra pagar tranquilo, não é um investimento alto. No entanto, que quando eu adquiri o curso, na mesma semana eu já paguei a primeira parcela, a primeira dica que a Sabrina deu, a primeira campanha que ela falou pra você fazer, nas três primeiras aulas, eu já tive o recessimento da primeira parcela do curso. É super válido, é super possível, você comprar o curso, você ter lucratividade, você paga o curso muito antes, quem pensa em comprar e parcelar em 12 vezes, ou em 10 vezes, você paga isso muito antes. Experiência própria, porque faz quatro, não, três meses que eu tô no curso, eu já paguei mais da metade do curso, só com os scripts, só com todos os ensinamentos que a Sabrina dá. Só tem resultado quem faz, não adianta comprar o curso e deixar rodando no computador e não agir, tem que ter ação. Só tem resultado quem faz mesmo, é como a Sabrina faz. Você estudando e aplicando, você tem resultado, fora isso, não acontece, não é mágica, não é mágica, tem que trabalhar e trabalhar muito. Eu super recomendo o curso da Sabrina, assim, é um curso nota mil, ele é um curso completo, que ele te pega na mão mesmo, ele te ensina o passo a passo, principalmente quando você não tem conhecimento nenhum de abertura de empresa, desde a parte burocrática, e até assim, pra você mapear a sua marca, é um curso completo, sensacional, que é pra você realmente colocar o seu e-commerce no ar. Então, assim, eu super indico, super recomendo, assim, de olhos fechados, sem medo. Em relação à minha base de clientes, que eu não tinha conhecimento de como aumentar a minha base de clientes. E com o curso da Sabrina, com as estratégias do curso, eu já tô conseguindo fazer isso. E eu não vou deixar de ser sua aluna, vou seguir pra mentoria, e você que me aguarde, um super beijo. E eu te amo de paixão. E eu te amo de paixão.